O final pra você, obrigado aos amigos de Assis e toda a região Você na sua arquiboscada no seu camarote E volta da arena também Caprícia Letícia Começou a disputa final, vai trabalhando, vai trabalhando o primeiro tambor E a agilidade dos trabalhos Ela representa a cidade da cena, já trabalhou o segundo tambor Caprícia não deixa parar de jeito nenhum Ela é campeã de presidente, o prudente, quem sabe é campeã de Assis Vai vir na reta final, vamos lá galera!